O vídeo de hoje está super especial, temos a participação da Dila Cardoso, do canal Dila Cardoso. A Dila morou por cinco anos aqui em Portugal, mas atualmente ela está morando na Holanda com sua família, seu esposo e sua filhinha. A Dila, ela é mineira, brasileira e tem um super canal aqui no YouTube. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês já viram aí eu narrando um pouquinho sobre a Dila, do canal Dila Cardoso. Ela é uma youtuber muito querida e eu queria falar um pouquinho dela para vocês. A Dila, ela é bem famosa aqui em Portugal. Vocês podem conferir isso lá no canal dela. A Dila já foi convidada para... ela foi entrevistada por um programa de televisão aqui em Portugal. Logo que ela chegou aqui, devido à repercussão do canal dela, a Dila já tem quase 100 mil inscritos no YouTube e devido aos vídeos dela viralizarem muito, ela fala muito sobre cabelo, sobre tratamento e os vídeos dela ficaram muito famosos, tanto aqui quanto no Brasil, né? E aí ela foi convidada por um programa de televisão aqui em Portugal e ela fez uma super entrevista. Essa entrevista vocês podem conferir no canal dela, é só procurar lá os vídeos. E pessoal, eu estou hoje em colaboração com ela, eu gostaria de pedir para vocês, meus inscritos aqui, para vocês fazerem uma visita ao canal dela. Se vocês gostarem, se identificarem, ela mostra a rotina dela, ela mostra um pouco sobre a maternidade, né? Porque ela está com uma bebezinha muito linda e ela tem ali o dia a dia dela, né? De mãe, de esposa, né? E fala também um pouquinho dela, né? Se cuidando também. E eu gostaria que vocês fizessem uma visita lá ao canal dela, eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação, que se chama Dila Cardoso. Ela já mora aqui em Portugal, morou aqui por cinco anos, mas no momento a Dila está na Holanda. O esposo dela está lá a trabalho e, claro, ela está acompanhando ele. E é isso, pessoal. Então vamos para o vídeo de hoje. O vídeo é sobre as nossas compras, né? Que graças a Deus, Deus coloca anjos, né? Na nossa vida. E nós temos um grande amigo que foi ao supermercado para a gente e trouxe até a porta da nossa casa, né? As compras, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho, né? De coisas que nós estávamos precisando aqui em casa, né? Porque quando nós viajamos não tinha quase nada. Então ele foi lá, muito solícito, fez as compras e trouxe para a gente até aqui a porta. E eu vou compartilhar isso hoje com vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E é isso. Vamos para o vídeo? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Depois de uma temporada no Brasil, né? Estamos de volta em Portugal. E chegamos e o que a gente tem que fazer? Fazer compras para cá para casa, né? Porque na semana que nós viajamos, nós deixamos as coisas ir acabando. E deixamos para fazer compra, claro, na volta para não ter nenhum alimento para estragar, né? E coisas que a gente come no dia a dia que é perecível. Um amigo nosso fez as compras para a gente e deixou só algumas coisinhas que a gente estava precisando. Não era muita coisa. E aí eu vou mostrar para vocês o que nós estamos precisando no momento. E para atualizar vocês das coisas aqui em Portugal, de supermercado, das coisas que tem aqui em Portugal. Porque muita gente acha que às vezes não encontra coisas aqui. E tudo que a gente procura, a gente encontra. Eu vou mostrar para vocês. Para começar, eu vou fazer a geral aqui e passar aqui para vocês verem o que nós compramos basicamente. Mas tem umas coisas aqui que eu quero enfatizar que eu também mostrei lá no Brasil e que é uma diferença muito grande. Então, uma coisa que eu quero enfatizar é a primeira aqui. Está assim meio sujo o comprovante porque o Clema borrifou álcool, aí ele manchou. Mas o primeiro aqui que vocês podem ver é azeite galo virgem de 750 ml. Ele era R$3,99 e ele teve uma poupança imediata de R$1,20. Então, ele saiu por R$2 e alguma coisa. Aí, vocês fazem as contas, que é esse aqui, que é o azeite que a gente tira para cozinhar. Olha só, 750 ml. Ele é uma garrafa de vidro, né? Então, imagina o valor. No Brasil estava em torno de R$25 a R$30,00 essa garrafa de azeite. Aí, ele falou para mim que ele teve um desconto que se ele comprasse, né? Como eu falei para vocês, aí ele comprou, no final, um sabão de lava-louça. Ou, desculpa, de lava-roupa. Está aqui. Detergente de máquina líquido de lava-roupa. Ele custava, deixa eu ver se está aqui para vocês verem, R$24,99, mas ele teve uma poupança imediata de R$15. Então, ele saiu por R$10,00, né? Ele era R$25,00, com desconto de R$15,00. Ele saiu por R$10,00, que é esse skip aqui. Para mim, ele é um dos melhores. Ele vem também com essa tampinha aqui, que é para você regular a quantidade. Tem aqui os ml que você pode colocar. Conforme a quantidade de roupa que você vai bater, né? Você pega aqui R$50,00, R$25,00, R$75,00 ou R$100,00. Aqui a tampinha dele. E esse aqui, ele é de R$66,00 lavagens. Saiu por R$10,00. Esse sabão, ele é muito cheiroso e ele lava muitíssimo bem. Esse aqui, ele tem em todos os mercados, mas as promoções dele geralmente são... Ele se chama Skip, no continente e no pingo. Ele comprou esse detergente de lavar louça também, que é um dos melhores que tem aqui. Que eu gosto desse, que é o cheirinho de limão. Também sempre tem um preço muito bom. Inclusive, eu vi aqui, acabei lendo... Ele... Ele tava junto com o... É o Fury Ultra Limão. Ele, de R$1,95, teve um desconto de R$0,49. Saiu quase que um pouquinho, né? Comprou sabonete de banho, né? Sabão líquido de baunilha. Aqui dá shampoo familiar, mas é sabonete líquido. Comprou o Red & Shoulder dele, né? Que é o... É... É... Shampoo anti-caspa, polvilho azedo, ó. É da Ferbar. Comprou esse pacote de ovos aqui. Com 24 unidades. Aqui tem por tamanho, né? Esse aqui é o M. Tem um L também. Comprou esse aqui. Que é batata frita, né? Dessa marca camponesa. Ela é muito boa. Bem gostosinha. Pra gente comer de vez em quando. Comprou essa manteiga que custa um pouquinho também. R$1,69. Às vezes ela também tá na promoção. Ela é muito boa. R$1,69, gente. Essa manteiga aqui com sal. As nossas cápsulas de café, né? Que dá na nossa máquina da área expressa. Essa daqui é muito boa. Vem 20 cápsulas. Dessa marca aqui. A intensidade dele é 11. Quer dizer, é boa, né? É forte. Comprou couve já picada, né? Que aí a gente só faz fritar. É que eles chamam de caldo verde. Pra justamente fazer o caldo verde, né? E essa daqui é couve, gente. Já picadinha, ó. Comprou batata palha. Batata palha também aqui é bem baratinho. Essa daqui é do... Da marca do supermercado, ó. Pingo doce. Ela é bem fininha. Eu vou até ver o preço dessa pra vocês também. Tá bem aqui, ó. Batata frita finíssima. Por 0,99 cêntimos. O polvilho azedo que eu mostrei pra vocês, 500 gramas. Ele era 2,59 e teve 0,65 cêntimos de desconto. Então ele saiu por um pouquinho, né? Comprou também farinha de trigo. Sem fermento, né? Pra gente fazer bolo, fazer pizza. Comprou esse ice tea de limão. Que é o que mais nós tomamos aqui em casa. Ele é muito bom, geladinho. Nossa, bem refrescante. Comprou o iogurte do Azaf, né? Duas pacotes com quatro, né? Que é o pina colada, que é coco com abacaxi. Muito bom. Comprou carne pra bife, né? Que aqui se chama vitelão. Bife redondo. Ele comprou, tá aqui, ó. 1,74 kg. Ficou 8,04 euros, né? Teve um descontinho aqui. Era 9,10. Saiu por 8 euros. 1 kg de bife. Já cortadinho aqui. Eles cortam tudo conforme a gente quer. Isso é uma maravilha aqui. Facilita demais a vida de quem cozinha. Comprou bife de frango também. Esse daqui foi 1 kg, ó. 1 kg, 180 gramas. Saiu por 5,30. 5,30 euros. Cebola. Comprou esse pacote aqui de alho. E depois do alho ele comprou tomate. Comprou também quatro nata pra bater. Vê que é creme de leite. Ele comprou zero lactose. Comprou esse desodorante também da marca do supermercado Lidl. Ele é muito bom. E aqui tá dizendo que ele é sem alumínio. Isso é ótimo. Comprou meu iogurte natural, que é o iogurte grego, né? Vocês já conhecem. Esse daqui é um balde muito bom. Preço excelente. Ele vem 1 kg. Muito bom. Comprou 1 kg de feijão preto. Esse feijão aqui, ele é do Lidl. O arroz basmarte tem pra todo lado. Mas esse aqui ele comprou no Lidl também. Ele é muito bom. Você faz com alho e azeite. Ele fica bem soltinho. Muito maravilhoso esse arroz, gente. Basmarte. Você quer um arroz soltinho, é esse aqui. Ele comprou vários pacotes de queijo, né? Pra gente fazer pizza, gratinar alguma coisa. Porque esse daqui é 4 queijos, né? Ele comprou 5, 2, 3, 4. Ele tem 4. 4 pacotinhos. Comprou esse pão de alho também, que é muito bom. Esse aqui é da marca do supermercado. Tem também pão de alho no... Esse daqui é do Lidl. Esse daqui é bem diferente. O sabor dele. Então, esse daqui é da marca do Pingo Doce. Ele comprou 2. E esse daqui é do Lidl. Ele comprou também... Esse daqui é fiambre. Se chama fiambre de peru Pingo Doce. É como se fosse o nosso presunto lá do Brasil, né? E ele comprou 300 gramas. O quilo custa R$ 9,99. Ficou R$ 3,02. Laranja. Essa laranja também aqui é muito maravilhosa. Primeiro que ela não tem semente. E segundo que ela tem muito suco. Comprou esse suco natural também. Que é sumo, né? Ele chama de sumo de abacaxi. Dessa marca Solevita. Que tem no supermercado Lidl. Ele foi nos dois, né? No Lidl e no Pingo. Comprou coentro. Esse aqui com certeza é do Pingo. Porque do Lidl eu já conheço a embalagem. Comprou esse aqui que eu amo. Comprou bacon, né? Que é a única coisa de porco que nós comemos. É bacon. Esse queijo flamengo também. Ele comprou. E ele comprou no Pingo Doce. Comprou já cogumelos do Pingo Doce. Laminados, né? Já tudo cortadinho. Só pra gente fritar. Esse daqui são frescos, né? Comprou também esses risóis. Que a gente gosta bastante. É como se fosse o nosso risóis, né? Do Brasil. Eles chamam aqui de risóis. Esse é de camarão. Ele é muito bom. Bem grandinho. Com bastante recheio. Com creme de camarão. Esse daqui é o XXL. Mais de quatro unidades. Ele é um extra. Esse daqui é tamanho XXL. Comprou o Petit Gator. Aqui vem dois, né? E esse daqui é do Lidl. Vocês já conhecem. Que eu sempre mostro aqui. E ele custa 1,49 cêntimos. Acredite. O Petit Gator. Custa centavos. Aqui no Brasil. Eu fui olhar. Estava 30 reais. Dois Petit Gator. No supermercado. Esse aqui. É sorvetinho, né? Que é cone. De morango. Da marca do supermercado. Também o preço. É super acessível. Vou até ver aqui pra vocês. Ó. Pra vocês terem uma ideia. Esse sorvete de cone. Que eu acabei de mostrar. De morango. Ele custou. Ele era 1,55. Ainda teve uma poupança de 11 cêntimos. Então custou 1,39. Saiu mais ou menos. E ele vem 6. Vem 6. E comprou também os ovos. Olha aqui os ovos. 3,79. Com desconto de 1,21. Esse daqui é o Detegente Lava Louça. Eu mostrei pra vocês, né? Bem baratinho. Deixa eu ver o que mais aqui. Detegente Lava Louça. O congelado. Tá. Ele comprou também o... Deixa eu ver aqui. Ah. O picolé do Azaf. Que se chama Tubito. Ele é 2,29. E o pão de alho. Ele custou 1,35. Ficou 2,70. Dois pães de alho. E o picolé do Azaf. É esse daqui, ó. Que vem de limão e morango. Vem 6 aqui dentro, ó. Também da marca do supermercado. E comprou também esse pacote de leite, né? Dessa marca aqui. Terra do Vento. Meio gordo. E então as nossas compras de hoje, né? Para o momento, né? Para a semana. Foram essas aqui. E do Pingo Doce, a compra total de hoje ficou para pagar 40,48 euros, né? Ficou essa... Tá aqui, ó. Ele teve um desconto. Ação detergente de roupa. 10 euros de desconto. Então... Ele teve, na verdade, mais de 10 euros de desconto, né? Porque o total dessa compra foi 73,25 euros. Ele teve um desconto de 32,77 euros. Ou seja, pagou só 40 euros. Muito bom, né, gente? Maravilhoso. E o outro, que foi do Lidl, né? Do Lidl, ele teve... A conta dele deu lá 34,49 euros. Foi certinho. A conta dele lá, as cápsulas de café, ó. 2,99 euros. O suco de ananás, 1,29 euros. O pacote com 6 caixas de leite custou 2,88 euros. Cada caixa custa 0,48 cêntimos, né? O alho seco que eu mostrei pra vocês foi 1,99. A farinha de trigo custou 0,45 cêntimos. Que preço excelente, né? O iogurte grego, 2,15, né? Um balde de 1 quilo. Muito bom, né? As batatinhas fritas, né? 74 cêntimos. Muito bom o preço, né? O suco, ai-siti de limão, 0,69 cêntimos, né? É preço assim. Maravilhoso. Sem contestação, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas compras, né? Pós-Brasil. E agora eu vou guardar tudo isso aqui. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que compras, né? Que diferença de preço. Eu confesso pra vocês que eu fiquei muito assustada no Brasil com os valores. Muita coisa eu deixei de comprar lá. Porque eu sabia que o preço aqui era muito acessível. E mesmo você convertendo, né? A moeda, né? De euro pra real. Mesmo assim lá saia muito mais caro. Então eu já não estou mais acostumada com os preços do Brasil. Então imagina, é lá uma farinha de trigo custar 5, 4, né? Reais aqui custa 40 centavos, 45 centavos, né? Então cêntimos, né? Como se fala aqui em Portugal. Mas é isso, pessoal. Sem contestação, né? Compras aqui é uma coisa que vale muito a pena. Tem essa diferença muito grande. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam. Deixem um like. E também, se você é novo por aqui, inscreva-se. E se você quiser me acompanhar, eu estou todos os dias lá no Instagram. Meu Instagram também é Raquel em Portugal. E se você quiser também, pode deixar uma mensagem aqui embaixo. Comentar o vídeo, né? Pode comentar o que você desejar. Sempre que eu posso, eu estou aqui comentando. Respondendo a todos vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Tchau!